Bom, eu vou ensinar aqui como é que você instala o Texture Studio para você começar a editar os seus mapas no Samp, beleza? Para você editar, começar a editar usando esse programinha, você precisaria saber um pouco de como criar o seu próprio servidor no Samp. Para evitar isso, para quem não sabe, eu já fiz um link aqui com arquivo zipado. Samp.editor.winrar, beleza? A única coisa que você precisa fazer é fazer o download desse arquivo e extrair ele. Pode extrair direto na área de trabalho, que ele vai criar uma pastinha que você vai ter esses arquivos aqui. Aqui já é o seu servidor pronto, beleza? Com o editor. Você só vai procurar aqui onde está escrito Samp Server, ele é um aplicativo, beleza? E clica dois vezes nele. Vai executar esse prompt aqui. E isso aqui diz que o servidor já está funcionando, beleza? O seu servidor já está disponível para você poder logar nele. Agora, você só precisa abrir o Samp, beleza? E você vai adicionar um servidor. Vai digitar esse ID aqui, 127.0.0.1 e dá OK. Você vai ver aqui que o servidor já apareceu aqui online. Textor Studio 1.9 Essa janelinha aqui tem que ficar aberta. Se você fechar, o seu servidor fecha, beleza? Sempre que você quiser esse servidor online, essa janela tem que estar aberta. Mais um detalhe. Esse servidor aqui, ele é local. Não aparece online para mais ninguém. Não adianta você mandar o endereço para um amigo que a pessoa não vai ver o seu servidor online. Basicamente, aqui é só você clicar mesmo e conectar e o servidor vai abrir. Bom, então esse é o vídeo aí. Eu espero que tenha dado certo para vocês. Se não deu, deixa no comentário aí o que deu errado. Que eu vou tentar ajudar aí. No próximo vídeo, eu vou ensinar como é que... Como é que edita nesse mapa aqui? Como é que eu uso o editor para vocês poderem começar a criar os seus mapas, beleza? Então é isso, valeu. Um abraço.